E aí cê tá doido olha só isso tô rico tô rico tô rico pessoal junto e misturado aqui olha aqui pessoal eu acabei de achar aqui ó o local bacana aqui ó olha só vamos começar o vídeo aqui ó com a linda gema aqui pessoal na estrada que eu tô no local aqui ó olha isso pessoal olha só cê tá doido que pedra topzera esse local aqui ó para quem já conhece nosso canal nem tá acostumado é já conhece bem esse local aqui porém estamos na seca pessoal e não é legal para fazer vídeo né é bom andar na chuva bom nesse local que é bom na época da chuva que a chuva vem tira a terra e vai aparecendo essas coisas maravilhosas aqui ó cê tá doido vai dando seu joinha se inscreva no canal aí porém deu chuvinha leve ontem estamos nós aqui para aproveitar estou aqui com a câmera nova não sei como vai ficar o vídeo estou testando a câmera nova para fazer vídeos melhores para nós né para mim para você e olha que nós achamos vai ser e olha aqui ó tá doido e trem que é bom demais é um local fantástico por isso nós acho que hoje aqui é uma água marinha ali olha aí ó um vai aqui não encontrei brilho é demais demais o que é bom mesmo mais uma vez recortando aí ó dá o seu joinha aí e se inscreva no canal se você não foi inscrito para você não perder nenhum dessas belezuras aqui ué cruzes meus amigos que tranhada que tranhada ó esse aqui é um quartzo branco leitoso aqui ó isso aqui é onde costuma dar umas águas marinhas junto no meio do local aqui ó olha isso pessoal e tem até iridescência nela rapaz que tranh bonito porque não pode ficar parado em ó oi é isso o trem aqui pessoal é fora do normal mesmo ó não dá limpa de né para vocês virem é curuzas pessoal é fora do normal pode normal ó ó ó ó ó o dia rapaz o quarto sumiu aí vou jogar para lá que nós vir melhor né o quarto sumir e que treinada em patrola passa quebrando e aqui passa patrola de porque época de colheita de café, eles arrumam a estrada mas quando chove mesmo, aí joga as pra cima tudo, aí o trem fica bom demais, né daquele jeito aí que nós gosta você tá doido? pessoal vocês aí que já é inscrito no canal vocês falam pra baixo, pra mim vocês estão gostando dessa imagem dessa câmera aqui, ó ou se dos oídos mais antigos fica melhor a imagem, vocês falam pra mim aqui que essa câmera que eu tô aqui é emprestada, é uma GoPro e se vocês gostam mais dessa imagem aqui vocês falam pra mim, cara, eu vou comprar uma, que não é barata, né pessoal só fazer um vídeo melhor pra vocês, aí é vocês que escolhem olha aqui, ó o que é essa aqui, ó, Murion olha aqui, ó ó, limpa aí pra vocês, viu olha aqui, ó Murionzinho, tá vendo? ó, tamanho de trem aqui, ó Murion que tá aqui hum, olha aqui, rapaz não tem um par não de parecer não, ó trem nada mesmo pessoal, lembrando aí, ó você que quer ter uma dessas pedrinhas com o junto misturado, eu acho aqui, ó eu vou deixar o meu WhatsApp, pessoal no primeiro comentário, na descrição, tá? e também o link de algumas lojas aí que vende pedras preciosas que é parceiro do junto misturado você pode comprar aí que você ajude o canal junto misturado e ajuda você, né? mas se você quiser pedra lapidada ou bruta assim, ó pra colecionar manda mensagem pro junto misturado no WhatsApp que aí nós negocia eu não posso, pessoal dar de graça pra todo mundo porque se eu dar pra um tem que dar pra outro pra outro aí não tem jeito, né? só um frete aí dependendo do lugar aí custa 50 reais dependendo do lugar aí o junto misturado não tem como dar de presente pros amigos todos, né? a maior vantagem é dar pedra pra todo mundo mas junto misturado vive disso, né? não pode ficar fazendo isso olha aí só, pessoal não! olha isso aqui é um fumê parece que não vale nada mas o trem é bom olha aí, ó eu gosto desse aqui, rapaz, ó vamos tirar devagarzinho, ó pra vocês verem, ó humm nossa senhora que trem bom lambar ela pra vocês verem mais perfeição, né? e ali no fundo aí, ó um céusão bonito azul, né? eita, nóis, hein? ó mais aqui, ó aqui tem uma preta olha aqui que muriãozão bonito, ó vou tirar esse aqui primeiro, ó isso aqui depois de lavado, pessoal fica totalmente transparente aí, ó a muriãozão aí, ó eca tive que dar uma lambida, né? aqui pessoal, mas se não vê, né? a gema olha só pra lapidar aí vai ficar topzero não vai? claro que vai, né? agora que o ministrado tá a vida aprendendo a lapidar mais, né? melhor, né? tudo é com persistência e estudo a gente vai melhorando olha aqui ó citrino olha, ó citrino citrino, tá vendo? citrino natural, ó rapaz, hein? olha que tranhada é bom demais, meus amigos é bom demais tem vida boa mas melhor do que essa aqui eu acho que não tem, não olha só ah, eu lambe as mesmas não tem nojo, não limpinha, limpinha, limpinha a terra não faz mal pra saúde, não olha só ó ó ó ué ué ficou até casinha no gacatiroé olha isto merece ou não merece aquele seu joinha aí? pra nós aí pessoal isso aqui lapidado acho que lindo demais isso tem que ir lavadinho também pra você botar assim, ó na sua estante aí, ó na minha estante nem cabe mais, né? tanta pedra que tem ó vou botar ela junto com as luzões do céu aqui, ó é bonito demais, né? aqui ó mais um fulminho aqui, ó rapaz, eu tô gostando bem dessa câmera é pequenininha não precisa trazer o celular, rapaz ah não essa aqui não tá boa não olha aqui, pessoal ó vamos arrancar devagarzinho bastante emoção mesmo, ó eita noz, ó fica até o buraquinho a casinha dela, certinho olha isso é bom demais, bom demais é muito trem que ele tem, pessoal ó tem demais, é esse aqui mas acho aqui um hum mais um citrino mais um citrino pra nós, ó e passa uma beira que agora tirar fininho na minha orelha aqui rapaz, tem outras partes que você consegue ver lá atrás, ó até ela no chão, ó vai, tem um monte aqui, ó ó aqui, outra aqui, ó rapaz, e ó mais aqui, tá vendo, ó aqui foi onde deu um aglomerado até a água passou mais forte aqui, ó arrancou até assim por cima ó tudo isso aqui são gemas, ó vou pegar só essas que estão aqui pra vocês verem, ó ó ó é isso mais aqui, ó um gásinho só aí você imagina se deparar num local com esse aqui uma hora aqui com coarinho de água marinha que produz a quantidade de chinho só isso aqui dá pra comprar uma fazenda, né que fosse uma água marinha, né mas tem na região, tem então pode esbarrar ó ó bonito demais, hein olha isso só nesse pedacinho, olha aqui tem quase meio quilo aqui ó ó ó ó ó ó tá vendo ó ó ó ó ó ó 改icion ó ó ó ó ó ó aqui ó tem umas que disse destaca né a gente tem que vir pegar elas né e olha isso e eu vou botar no montinho aqui né aí o montinho rico vamos aqui vamos botar os nomes do montinho aqui aí depois nós vamos botar um aqui no montinho milionário ó ó outro fumezão bonito ó oi 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 falei tem uma parte dele e começa a fazer um outro bonito Topo Monte Milionário está de quarto está de quarto pode se encontrar algum berilo no meio aqui também mas é o berilo que gosta de dar um lugar mais fundo nessa região eu não gosto de aparecer no lugar se marras não é só muito chique ó ó ó oi isso a pise o oi 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 e aha e não pagou desse novo e aí um monte de milionário vai crescendo aqui ó aí ó pinha-se baixar uma tona aí ó ó ó ó ó ó a não avião tá ficando desse estrada aí o brilho som que também é quarto para quem não conhece né o bureau o citrino é tudo na da mesma família quartos ametista porém que diferencia eles alguns minerais que dá no meio dele entendeu aí que faz ter uma cor diferente ó porém a mesma composição o murillon tá vendo que faz ele ficar dessa cor aqui é o ferro local que tem ferro vou dar uma aqui ó tá vendo esses aqui ó e esses pontinhos escurinhos aqui ó só minério de ferro no meio da pedra tá vendo ó pode ter ouro também aí isso aqui quando se mistura junto com o quarto ele fica com o murillon entendeu então murillon vira isso aqui ó ó é exatamente esse aqui ó tá vendo ó o que também pode virar o citrino também é o que eu o ferro não é dependendo da temperatura onde ele já foi formado para a terra ó olha aí só E aí a atenção é que o foco dessa câmera e quer se lembra que essa câmera que é tecla que não falando isso tá só e aí e aonde gosta de produzir as águas marinhas dentro desse aqui ó 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 já, né? Quarto branco cheio de óculos de ferro entendeu? Cheio de esses detalhes nele roxo aqui, são óculos de ferro, ou seja, um micros pedacinho de ferro que dá esse aqui por isso, se tiver berilo nessa região que eu sei que tem, que o berilo é que faz da cor a água marinha que é azul que é da mesma família de esmeralda também só que o que faz a cor da esmeralda ficar verde ao invés da região ter o ferro ela tem o cromo que faz da cor verde da esmeralda olha isso, olha aqui mais um pedaço aqui tá vendo? pessoal aqui nós estamos nosso montinho milionário porque tem isso aqui e ali o nosso montinho rico esse aqui nossas pedras topzira que nós achamos hoje então pessoal se você gostou desse vídeo se inscreva no canal pessoal e dê aquele joinha e aguardo vocês até o próximo vídeo lembrando que contato está no de whatsapp está no primeiro comentário na descrição valeu grande abraço tamo junto e misturado vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.